Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, vocês devem estar se perguntando por que eu estou como polícia do exército, né? É isso então, Gui. Então, é o seguinte, deixa esse gado calar a boca ali que eu vou falar. É o seguinte, nós vamos fazer uma invasão na base, vamos fazer uma invasão ali na base, por quê? Vocês lembram que teve um problema lá, que o cara invadiu com a cara, ontem, no vídeo de ontem, de ontem, sei lá que aconteceu esse vídeo? Então, o general falou que vai ter uma invasão agora de só nós três, e nós estamos ficando como o quê? A gente pegou a mesma roupa dos caras que ficam vigiando, tá ligado? Soldado. Então, a gente vai tentar a missão inicial ali, é matar os caras da entrada. A gente vai tentar matar os caras da entrada, lógico que é munição de mentira, né? A gente vai tentar abater os caras da entrada e assumir o local deles, pegando o veículo deles e indo nos locais e matando os caras. Essa é a nossa missão. Eu tive essa ideia aí, o meu general aceitou. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e agora a gente vai fazer a estratégia lá pra poder entrar lá e matar os caras. Vambora, vambora. Tem alguma ideia de como que a gente vai pegar esses caras primeiro? Positivo. Vamos usar essa tática aqui, Gui. A gente vai pegar a entrada B e tomar a posição dos guerreiros. É, eu já sei mais ou menos onde eles ficam. O problema é não ser avistado por eles, por onde a gente vai passar. Então, guerreiro, a gente tem uma... parece que tem uma área mais alta. Na direita, os senhores têm recordação dessa área? Não, mas não pode ser a direita porque o pessoal do redondo vai ver. Ou a gente passa por debaixo da ponte e a gente já fica bem próximo deles. Exato, tem que ser debaixo da ponte. Então tá bom, nós vamos fazer o seguinte. Os senhores, os dois, os senhores impulsionam pela esquerda da ponte e eu impulsiono pela direita. Exatamente. Entendeu? Porque nesse caso, eles vêm. Ah, eles estão aqui na direita. Aí eu vou e pego a costa. Ou vice-versa. Olha a roupa do general. Todo mundo está de recruta. Eu conheci. Bom, nesse momento ele já deve estar esperando a gente. Já, já. Vamos tentar dar uma adiantada para ver se a gente vai ficar. Vamos, vamos. Vou deixar o carro aqui mesmo, já tranquilo. É melhor a gente ir andando. Vamos andando aí, dando uma olhada. Bora, ô, solgado do caralho. Vamos embora, guys. Nossa, isso daqui vai dar ruim. Talvez acabe já no início, porque esses caras podem ver a gente. Mas tá chovendo pra um caramba, tio. Tá chovendo. Tem que atirar junto. É o quê? Temos que atirar junto. Exatamente. Não pode deixar eles ver a gente nem passar nada. Todos, tio. Tá, ó. Ali na frente a gente já consegue ter visão deles. Se tiverem dois, os senhores são os atirados. Os senhores são os atirados, esquerda e direita. Decidem. E eu vou ficar caso erre, eu pego. Entendi, entendi. Vamos dar uma olhada aqui agora, guys. Vamos ver por onde que os caras estão parados, onde que eles estão ficando. Acho que aqui na frente a gente já tem visão deles. Calma. Aqui já pode ter visão nossa, hein? Cuidado. Aí tá muito aberto o general. Mas eu acredito que se vocês estiverem no poço, eu tenho condição. Aqui é... O meu problema é o caralho do redondo. Tem que ter cuidado aí, que o redondo é alto lá, pra dar pra ver muita coisa. E tem que ter cuidado com o cara que olha o lago também. Cuidado, tem que ser bem gente a ponte. Entendi, entendi. Vambora, vambora, vambora. Tem que passar rápido, né? Tem que passar rápido. Vambora, vambora, vambora. É aqui, ó. Tem que pegar aqui, ó. Pegar aqui certinho. E aqui agora eu tô com o som alto pra caralho. Aqui ninguém tem visão nossa, não. Com essa neblina do caramba, tio. Será que a gente consegue usar esse vão do... O vão aqui pra bater neles? Vou usar o lado direito. E os senhores utilizam o lado esquerdo da ponte. Tá, calma aí. Puts, calma. Visual, visual. Calma, quantos? Ah, parece que eu tô vendo dois, mas ainda tá confuso. VTR, VTR. VTR. Ela tá fazendo patrulha. Tá fazendo a patrulha. Aquela patrulha ali é 3 minutos, tá? A gente tem que matar, tirar o corpo dali e ficar na posição deles. Rápido. É, eles estão dentro da guarita, agachados. Isso não é padrão, hein? Nunca padrão, hein? Merda aí. Aí vai aí, quebrou um pouco. Calma aí. A guarita é blindada? A guarita não é blindada. Porém, isso não é padrão da vida. Guerros, a gente tem o ponto mais alto ali, mas a gente não tem mesmo. O senhor tá certo aí. Calma, que eu vou ter que ir pelo lado do senhor. Não, não, tem que ir pelo lado do senhor, porque ali tá muito ruim pelo lado ali. A VTR tá lá paradinha lá ainda na entrada. Tem duas VTR lá, calma. Parece que ele tá checando quem tá lá, calma. Tornou uma, tá retornando a segunda. Guys, é o seguinte, a punição deles. Se a gente... Tem um cara indo de preto. Tem um cara de preto indo aí, ó. Tem um cara de preto indo na entrada. Vai chamar a atenção que a gente quer. Nossa, mas vai vir todo o DB pra cá. Vai, 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 vai. Viaturas, viaturas. É muito DB vindo. Putz, isso aí vai dar ruim agora. Não, não. É a chance que a gente tem de dizer que não é por aqui a entrada. Entendeu? Não é por aqui. Isso vai dar merda, velho. Vou aguentar um pouquinho. Isso aqui vai dar merda, eu acho. Nossa, o cara chegou ali do nada, tio. Se a gente ganhar essa invasão, os caras vão ser presos, velho. Eu preciso ganhar, velho. Esse cara vai ver nós, velho. Porra, esse cara não pode ver nós, não. Tão atirando nele, Gui. Sim, sim. Tão atirando nele. Bora, bora. A gente tem que sair dali pro cara não ver. A gente teve que sair dali, senão o cara ia ver a gente ali. Cidadão do bem tá tomando tiro, Gui. Não, não. Ele tá indo por cima, Gui. Não, não, não. Sim, mas ele poderia ter visto a gente ali. Eu acho melhor ir todo mundo pro lado que você tá aí e dar tiro junto, não? Então, Guerreiro, pode ser. Aí você tem uma melhor visão. Cada um, melhor ali. Quer apostar num bug mental? Quer apostar ou não? Qual? Vai só dois. Vamos na direção deles e vai achar que é do próprio EB, tá ligado? Normal. Já chega, mete os três já, não? Pode, já tô aqui. Eu não sei, esse plano é louco, Gui. É louco? Lógico que é louco. Vai bater rádio. Eu acho que eles vão querer conversar. E não pode ser eu, porque se for eu, eles vão reconhecer. Eu tô bem amassado. Isso, senhores, estão aqui embaixo. Tô na próxima rua. Tô vendo, tô vendo. Vai descer um pouco, ó. Olha os caras, olha os caras, olha os caras. Vai bater, ó, que é esse monstro. Ó, ó. A gente ia ficar paradinho aqui, de boa, tranquilinho. Tranquilinho, não olha pra cá, não. Não olha pra cá, não. Isso, fica de boa. Tranquilinho. Tá cheio de gente aqui agora, nessa entrada. Essa moita sua me dá arrepios, Gui. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. Essa moitinha minha aqui é osso mesmo, velho. Qualquer um pode ver, velho. Ah, calma. Deixa eu passar um pouquinho pra não ouvir o barulho do tiro. Ó, os dois ali dá pra pegar, tá ligado? São umas duas portinhas. Pra pegar tudo. Se tiver pra pegar, pego. Então, vamos pegar agora? Boa, senhoras. E essa grade? E essa grade? Vara, será? Acho que vara essa porra, hein? Eu vou tentar. Olha aí, eles estão parados, eles estão parados. Calma, calma, calma. Deixa alinhar. Dá pra pegar os dois. Vai. Foi, foi os três. Chegou, 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 chegou a viatura. Vai, guerreiro, foge. Foge pelo pântaro. Vai, 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 vai. Foge pelo pântaro. Vai, vai, pelo pântaro. Isso, isso. Eles estão vindo atrás, o guerreiro. É pra descer e pegar ele. Vai, rotaciona. Você tem que conseguir essa fuga aí. Eu tenho que conseguir essa fuga, vai. Vai, guerreiro, para, 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 para. Vamos pegar, vamos pegar. Pega, 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 posiciona. Foi. Pego, pego, pego. Bora, 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 bora. Toma cuidado com a torre aqui em cima, ó. Lá pra frente aqui, deve ter a venda. Positivo, positivo. Pega, tipo, é como se fosse uma patrulha. Eles não deram a calma. Passa como se fosse uma patrulha. Vou tomar tiro, senhores recuam. Calma, calma. No redondo eu não tenho como te acertar. Pode ficar tranquilo. Faz o seguinte, faz o seguinte. Eu vou para a entrada lá e vou ver qual está a situação. Já deve ter carro indo por aí, tá? Já deve ter carro indo por aí. Então, é por isso que eu quero dar uma... Cuidado pra você tomar de... E aí já estava paradão esperando, entendeu? Positivo, pôs, tio. Vou para a praia. A torre de rádio, dá para eles acertarem ou não? Positivo, só se tiver de sniper. Ela está aqui, mas eu acho que ela não consegue ver com essa chuva não. Vambora, vambora. Eu acho que ela não consegue ver com essa chuva. Já bateu o Maris aí. Ragueiro, eu passei por baixo pela areia. O que? O que? É meio longe. A gente dá a volta lá aqui pelo rio para voltar para a entrada B. Eles não vão ver a gente dando a volta. Eles vão falar. Eu até entendi. Vamos parar em um lugar rapidinho. Só para não deixar eles respirar. Vamos, vamos. Aqui, vem cá, vem cá. Aqui na esquerda. Volta aí, volta aí. O pessoal lá da torre. Perdi o visual. Cadê? Atrás. Volta, volta. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui a gente está tranquilo. Certo, a torre está ali. Foi o 5 a batida total? É assim. Foi o 5. Eles têm o ponto de que uma viatura foi subtraída. Então eles estão atrás de viaturas. Exatamente. Eu vou achando que eu vou chegar e vou deixar essa viatura na entrada A e deixar eles nervosos. Aí a gente volta para a entrada B com a outra. O que você acha? Eles vão falar assim. Ele abandonou a viatura aqui. Pode ser, pode ser. Certo, só eles vão procurar nas vozes e vai ser distração para eles. Vambora, vambora, vambora. Caralho, doidão. Fala com o meu, filho. Me deixou uns caras doidinhos lá agora, hein? Quero ver o que eles vão fazer agora. Eu me der mesmo. Ó, na minha cabeça aqueles caras não entenderam nada quando saíram uns três caras igual eles. Helicóptero. Eu vi helicóptero. Helicóptero? Helicóptero bom. Então é hora de camuflar. Camuflar. Guerreiro, eu estou achando melhor a gente pegar esse cara aqui de fora. Está vendo esse guerreiro que fica aqui? Qual que é o nome desse? Do panta. Passa a info dele. Qual que é o nome dele? Tem o Redondo 2 e tem o cara do lago. O que você acha de pegar esse Redondo 2? O Redondo 2 é muito difícil. O lago, o lago. O do lago é mais tranquilo que ele fica com o campo aberto. Então vai, se embarca no lago aí, guerreiro. Mostra o lago aí para nós. Esconde a viatura aí nessa monta aí. Vou deixar debaixo aqui. Não, esconde embaixo. Mas aí está muito exposto, está não? Aqui? Não, o helicóptero não viu. Ah, não. O helicóptero não viu. Ó, o helicóptero. Nossa, na hora que a gente passou. Nossa, na hora, guerreiro. Será que ele viu? Não, com certeza não. Parece que ele está parado aqui. A chuva está atrapalhando. Vamos deixar aqui. Vamos deixar aqui. Vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco. Vamos. E é força especial, pô. Respeita. Respeita quem tem boina preta. Eu acho que eu sou palhaço, tio. Calma, meio que essa VTR aqui tem um colete. Aí, ó. Tem um colete aqui, filho. Vamos embora. O que vocês acham de eu emitir isso? Vamos meter um chiado no rádio para eles ficarem sem comunicação? Pô, meter um chiado no rádio, isso. Vocês vão cair a comunicação. Só que eu vou fazer isso por alguns segundos. Entendi. O que vocês acham? Vocês entram lá para ouvir o chiado. Bora, bora, bora. Deixa eu ir na viatura ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos entrar, ó. KSL, eu quando cheguei na Brago, duas QSV saíram pelo portão. Então, sem visual das mesmas. Os caras estão achando que é... Essa viatura aqui, que está com um fuzil em cima, é o que? É nosso? É a senhora? Não é blindado não, né, Guilherme? É, gente, Guilherme? É a senhora? É um fuzil em cima. Blindado sim, Guilherme. Esse cara está de blindado dentro da base, velho. Infantaria, é isso que a gente quer ver, Guilherme. É isso que a gente quer ver, Guilherme. Ainda bem que a gente já fez o teste, né? É. Tá vendo aí? Estou achando que foi o soldado que saiu com a BTR. Olha, eu vou fazer no nosso rádio, vocês me falam se deu certo. Tá. Não, aí eu não estou no rádio, calma. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero passou. Tomara que não tenha visto a gente. Esse de ter visto é muito grande. Pode ser esse mesmo? 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 Vai, pode ser esse mesmo? A senhora está fazendo a rede, Guilherme, feridos? Acima, tio. Vai atacar a interferência, vai atacar a interferência, ó. A abertura aí, viu, Guilherme, da... Tem que ficar esperante? Aí, ó. Tem que ficar sempre assim, ó. Tá dando interferência na rádio, tá? Aí, aí, aí. Meu Deus, é o Alves. Vai, Alves. Para, para de falar nada, Guilherme. É, não é ele não, tá? Interferência mesmo. Tá, isso pode ser profótico, viu? Tá dando a comunicação. Vai lá, olha lá, olha lá. Olha lá, mãe de Ná, mãe de Ná. Não fiquem longe os dos outros. Sim. Senhora, eu tenho uma risada, senhora, na rádio, senhora. Tio, eu também sinto bem. O quê? Positivo. Ah, positivo. Mantenha a comunicação fora do rádio. Eu não quero mais ninguém ir no rádio. Nossa comunicação foi comprometida. Silêncio. Aí, isso é melhor ainda. Cada um sabe o que faz. Silêncio. Bela tática. Essa aí é melhor para nós agora. Missão concorrida, Guilherme. É isso, Guilherme. Boa, boa. Excelente. Bela desse van. Excelente. Agora é o seguinte. Agora a gente vai fazer... Essa foi a melhor, Guilherme. Que plano. Vamos lá. Cara, eu quero só ver se eu consigo ver o cara do redondo. Calma aí, rapidinho. Eu sei onde que ele fica. O meu problema é o cara do L. Esse é o meu problema. Para ele dar tempo de eu ir lá em cima e olhar. Tem uma moita na esquerda ali. Acho que dá para me identificar lá. Isso, isso. Calma. Segura aí. Puta que pariu. Volta, volta, volta. Volta. Helicóptero. Volta, volta, volta. Ele deita, deita. Porra, aquele helicóptero vai quebrar nós, velho. O L vai quebrar nós, velho. Parece que o L não está da base. Mas ele está vindo para cá de vez em quando. É, a gente vai ter que progredir pelo quanto. Vai ter que ser por baixo aqui que é a melhor coisa. Vai, vai. Fica a pessoa no redondo. Pelo menos uma ou duas. A gente tem que avançar aos poucos. Olha, tem uma moita bem aqui. Vamos lá, aos poucos. Mas vai ficar ruim para acertar eles. Que eles ficam só com um. Vamos lá, aos poucos. Vamos lá, vamos lá. Ninguém veio ajudar, hein. O L, o L. Passou lá agora, o L. Vou tirar isso daqui. Pega o outro aí. Pega o corpo. Ninguém ajudou aí. Pega o corpo. Vem, leva aqui nessa moita. Vou ajudar os dois. Os dois ficam quietos e voltam para a base. De algum jeito, com a mão para o alto, sem chamar de... Não, não, não. Faz o seguinte. Eles ficam lá no local pega-barco. Aonde? Aonde pega o barco ali. Fica parado lá. Eles são um fuzileiro, eu acho. Na casinha do barco, senhores. Eu sei que os senhores estão acordados. Só estão desmaiados. Vou estar ajudando os... Ué, 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 ué. Deixa eu pegar. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Vamos avançar aqui. Esse cara ali vai... Vai sair. A gente está só ajudando aqui os outros dois que caiu. Eles vão ficar no local ali sem atrapalhar mais. Nossa, tem certeza que eles botaram alguém ali. Vamos tentar pegar negativo ali. Cuidado, hein. Tá, tá. Aqui, aqui, aqui. Ah, 3 de... Aí, aqui, 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 ó. Estamos aqui quase na guardia. De boa, de boa. Os turistas estão quase na guardia da entrada B? Estamos no mesmo lugar. Estamos no mesmo lugar. Tem que ter isso. Porque a gente ficou aqui a primeira vez. Cuidado com o helicóptero. Ele está em cima, tá? Não estou vendo ninguém. E por baixo. Está parecendo que não tem ninguém no poço, não. Aparentemente, abandonaram a entrada aqui. Abandonaram o poço. Talvez estão com a tática melhor, hein. Mas aí, qual é? Ou estão escondidos. Mas essa VTR não era para estar aqui. Então, tem alguém aqui. Está em algum lugar. Ou isso aqui pode ser uma isca também, essa VTR. Então, eu não estou vendo nada lá. Se a gente pegar essa VTR, eles vão se confiar. Não, não. Isso aqui tem gente. A gente só não sabe onde está aqui. Pode estar lá dentro. Pode estar até na boita aí. Pode estar até nas boitas aí. Pode estar até nas boitas aí. Sim. Eu não tenho nem como saber. É, eu acho que aqui é uma péssima ideia. Merda. A gente pode saltar de paraquedas, Guilherme. Eles perderam muito combatente. Também acho. Qual outro jogando bomba? O cara está jogando bomba na ponte, porra. É doido arrombado. O outro vai ser grande, vamos. Vai, vai. Caralho, cara jogando bomba na ponte. Quer destruir nossa ponte, caralho. Isso é louco, tio. Caralho, borracha. Aí não, aí não, aí não. Direito. Aí vai ter o cara lá do redor da vela. Quase matou, Guilherme. Se for de tiro, foi quase em fato. Vamos aqui pegar aqui. Eu quero ver a explosão, Guilherme. Por isso que eu estou abrindo aqui. Vamos ver as explosões. Aí vai falar onde a gente está. Vai vir o helicóptero. Não, não, não. Mas a gente vai subir mais. Vamos segurar. Vai vir o helicóptero. Cuidado. Cuidado com o R2 lá. O R1. Eu vou ver vocês. Dá para ver. Eita porra. O L vai para lá agora. Olha os caras lá embaixo. Está vendo? A gente só está... Só para dar uma olhada. Calma aí. Eu só estou querendo ver qual é a rota que eles estão fazendo com o carro. Tem carro lá. Daqui a pouco vai ver nós aqui. Olha o L. Olha o L. Olha o L. Olha o L. Olha o L está ali. Não estou vendo ninguém, guys. Está uma chuva do caralho. E a gente vai cair de paraquedas. A gente vai cair de paraquedas e vai dar ruim isso aqui. Certeza, velho. Vamos saber aonde que a gente vai cair. Vamos embora. Vamos embora. Puta que parada. Me viu. Me viu. Me viu. Acho que passou direto. Ou é cego. É cego, guerreiro. Mantém, 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 mantém. Meu Deus do céu. Não, não. Ele vai ver. Calma. Está voltando. Guerreiro, só se esconde. Ele está do visual. Confia, guerreiro. Porra, estou olhando o L. Ele bicho mula. Agora deita, agora deita, deita. Agora senta fazendo a busca. Alguém deve ter ficado na busca. Passou. Não, não, não. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. Ele viu, ele viu, ele viu. Ele está atirando. Está de sacanagem? Tem que pegar o atirador dele. O atirador dele. Não, não, não. Daqui não tem como, pô. Os caras vão morrer de verdade, pô. Então, mas aí é isso. Tem que pegar, guerreiro. Está atirando. Está atirando? Ele atirou, mas já tem um tempo, não já? O guerreiro, vai se ferir muito ele se ele cair dali. Não está, pô. Isso que a gente não vai atirar. A gente tem que ir embora, viu, guerreiro. Porque ele está ali. Ele vai chamar o reforço. Vai chegar. Milagre da saúde. Vamos, guerreiro. Milagre da saúde. Ele está dando tiro, velho. Meu Deus, os caras doidos estão dando tiro no L, velho. Um caiu. Um caiu. Pegou. Merda, o L caiu. Puta, que pariu, velho. Porra, eu falei para não atirar, doido. Ajuda eles, ajuda eles. Cadê eles? Vai, guerreiro, vai, guerreiro. Eu não estou vendo, eu não estou vendo. Ele desceu? Eu não estou vendo nada. Daqui a pouco eles vão ter que me ajudar, cara. Está muito escuro isso aqui. Dá uma adrenalina aqui, né? Meu Deus do céu. Perdeu o L. Está bom. Treinamento de... Esse treinamento é assim mesmo, guys. É pera na realidade, velho. Não tem essa, não. Vai perder. Muitas pessoas morrem em exercício mesmo, velho. Exercício militar. Muita gente morre, enfim. Não tem essa, não. Estou vendo um caído ali. É os dois só, será? Dá tempo deles virem aqui. Cuidado, hein? Vou olhar a coxinha aqui antes que os caras subam. Eu estou sem acreditar. Ainda bem que ele conseguiu pular e salvar a gente. Então, eles pularam do L. Deu para ver eles pulando. Eles conseguiram pular do L. Vambora, vambora. É a escada, esse teste fazendo com o L. Depois nós vamos cortar esse L aí. Não tem esse L. Esse que eu estou falando. Não tem. Eles inventaram, né? Inventou. Eu sei quem inventou. Eu sei quem inventou. Vamos pôr na conta do Raidu. Na conta do Raidu. Mas já tem uma prisão decretada já. Por causa dessa merda. É o seu gato. Mas você sabe quem é o seu gato. Mas você aspira. Que é ela que está botando ordem nessa merda. Botaria. Pode. Tá. Pode ir. Se eu cair, é isso. A gente vai cair aqui, Caís. Nessa localização aqui. Eu não estou enxergando é porra nenhuma, velho. Quer que eu vou? Vou. Puta que pariu. Eu não estou enxergando nada. Ah, olha aí, mano. A cor que vem, cara. Só para me caguetar, irmãozão. Vamos embora. Vamos embora. Não, pô. Eles meteram louco. É para vir para cá, ó. Para ninguém ver, tá ligado? Ó. A gente vem por aqui. Tranquilinho. Mas de boa. Ó. Cara, não sei. Não estou vendo a rua. Meu pai do céu. Isso vai dar ruim demais, velho. O 0-3 do céu veio do arco-íris aí, Zé. O 0-3. É, foda. O 0-3 está dando um show aí no fórum Freconcete. Exatamente. É uma homenagem, é uma homenagem. É uma homenagem dos aquários, hein? Positivo. Até agora eu não vi nada nas montanhas. Estou indo bem devagar. É essa casinha que já estou perto dela, né? Aqui embaixo de mim. É, exatamente. Essa é o mais perto disso. Bom, essa mesmo. Cuidado, pessoal da esquerda, ver gente do vigia. Vai ver eu, né? Com essa merda aqui. Ficar aguentando. Olha ali, ó. Porra, vai ser ruim pra chegar lá, hein, velho. Puta que pariu. Eu vou cair por aqui por cima, velho. Não quero que ninguém me veja, não. Para, 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 porra. Aqui não tem o que fazer, não. Eu vou cair na montanha. Senão vai dar merda. Fiquei na montanha. Tá bom, tá bom, tá bom. De volta. Fica aí. Cair na montanha um pouquinho, porque senão vai dar merda, né? Excelente, Lucas de salto. Ai, caralho. Lendado, já passou? Passou, 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 passou. Cuidado, aqui é a torre lá de cima. Tem um visual da varita. É que a gente vai avançar a partir desse ponto, hein. Calma, calma. Vamos ver aqui. Varita, tô vendo. Olha lá o guerreiro lá. Então, mas aí que tá. Ele pode ter visão, né? Não, não. Senão tinha tudo aqui, Nenog. Tá, tô com uma ideia aqui. Vai ser arriscado pra mim. É, mas eu quero fazer ela. É, naquela... Sabe aquela única entrada que dá pra entrar aqui na base, assim, pela frente? Sim, sim. Então é o murinho ali. Eu quero subir ali, vou cair lá dentro e vou pegar eles tudo agachado. Tenho certeza que não vão me ver, né? Mas eu acho. Eu vou subir aqui em cima, você pega os dois. Então, mas por lá eu consigo pegar lá e ficar lá dentro já. Deixa eu ver aqui se eu consigo algum barco. E ainda pega aquela VTR ali, ó. Tá ligado? Isso. E aí eu chamo a atenção saindo dali e vocês continuam aqui. Guilherme, aqui tem como subir, Guilherme. Eu tô vendo o guarita. Guarita tá mirando. Tá mirando. Bateu o rádio, bateu o rádio. Guilherme, bateu o rádio. Mas te viu? Impossível, eu tô atrás da parede. Ah, então tá só eu comprando alguma coisa. Tá ligando a lanterna, Guilherme. Tá piscando a lanterna, como se fosse o código-mócio. Você tem que ter cuidado o cara lá da torre, a gente vê também. Puta merda, Guilherme. Meu Deus do céu, aí já era. Você tem que ser completamente da dor aí. Puta que pariu. Agora vamos tentar fazer uma missão aqui. Antes de chegar esse blindado. Não é que é... Eu vou tentar pegar por trás. Não, não veio ninguém. Esse guerreiro só bateu o rádio mesmo pra dar em foco. Então, mas a gente tem que fazer isso logo. Eu quero que vocês fiquem aqui, porque se der ruim vocês façam outra coisa, entendeu? Mas aqui desse lado aqui, se eles abrirem pra atirar no senhor, a gente tem visual diferente. É, mas pode ficar nessa posição aí, então. Enquanto eu faço isso. Tá fácil abater um, Guilherme. Eu só não tô vendo o outro. Se tem, né? Às vezes tá sozinho ali, não sei. Ah, Guilherme. Impossível. Sozinho a gente fica, não. Deixa eu passar. O risco agora é só o blindado. Vai, vai, vai. Avisa na hora que o senhor tiver indo. Calma, calma. Vou pegar negativo ali do negócio de água e vou lá no negócio azul. É, a missão vai ser arriscada aqui, mas eu vou. Aí, fui. Já tá lá já, pode vir. Eu vou subir aqui agora, tá? Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Tem que ser rápido. Vai, vai, vai. Vai, vai. Rápido, rápido. Caiu os dois. Boa, boa, boa. Vamos embora. Tá tudo vivo lá, Guerreiro. Tá vivo. Tá não, tá não, tá não. Abatido, desabatido. Agora tem que camuflar. Tem que ir embora. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica, fica, fica. Se esconde, se esconde. Eu vou tirar o blindado daí. Calma, calma. Quero ver se ela vai me seguir, entendeu? Não seguiu. Tá dentro da base. Tá dentro da base, dentro da base. Você quer que eu volte pegar vocês ou sumo com isso aqui? Some e a gente dá a pegada aqui. Por enquanto a guarda, é. Por enquanto a guarda. Tá, 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 tá. Chegou o QR dele, chegou o QR. Entendi. Muito bom, muito bom. Menos dois. Então tem dez abatidos. Menos três, menos três. Tá, ó, Guerreiro. Três, três. Eu tô vendo uma viatura e um blindado conversando perto da entrada. Eu tô vendo uma viatura principal. Sim, só de falar aí. Se quiser eu volto, hein. Por enquanto tá tranquilo. Não, não volto. Não é bom. A outra VTR tá aqui ainda. A missãozinha deu certo, só que eu caí errado. Eu caí errado. Eu não era pra ter caído, tá ligado? Não era pra ter caído do... Daquele lado, tá ligado? Eu fiquei meio ruim. Deve ter pegado eles pelas costas. E ele não informou a nossa roupa. Tá tranquilo ainda. Mas podem ter me visto. A chance é alta. A outra pode ter visto. Essa viatura atrás não mostra, Guerreiro. Nada. É, mas essa VTR tava de frente. Então, eu não sei. Guys, é o seguinte, é o seguinte. Qual que é a minha missão agora? Eu vou chamar a atenção pra outra entrada, tá ligado? Mano, a gente tá matando em pouquinho em pouquinho. Mano, eu tô louco pra prender esses caras, velho. Isso aí é que a gente vai prender esses caras, velho. Nossa, quase que eu caí. Achei que o cara tava morto, mas não tava caído. Eu vou meter bala aqui e não vou deixar eles vingerem. Tá, eu vou meter bala aqui agora. Calma. Hoje. Tô vendo o corpo deles aqui, velho. Os caras vão ouvir o carro agora, ó. Vai ouvir, vai ouvir. Deu os tiros, deu os tiros. Chamei a atenção. Ela vai provavelmente sair daí. Vê se você vê movimentos aí. Chamei a atenção lá na outra entrada. Você não vai acreditar. Tinha cara na moita, tá? Tinha cara na moita. Tinha cara na moita lá de fora, já. Ele tá lá no lado de fora, na moita. Ah, entendi. É, eu tô querendo... Ele tava esperando já. Falei que poderia acontecer isso. Ah, tá tranquilo. Ele vai me pegar. Vai dar tiro, daí é a vontade arrombado. Você não vai pegar nunca. Ele tava lá na moita. Ele tava lá naquela moita que a gente ficou, entendeu? Vai chegar a viatura da recolha. É a tenente. A tenente ficou enviando mensagens pra ela. Pra recolher esses corpos. Só ficar lá na embarcação. Tá, ela não tá passando nenhum tipo de informação da missão. Correto, correto. Só tá levando os guerreiros aí pra eu ficar no chão. Eu não abati ele, guys. Porque eu tô de pistola. E a pistola é verdadeira, tá ligado? A pistola é arma de verdade. Porque se acontecer alguma coisa aí aqui, né? Então eu não utilizei a pistola. Só vou utilizar a arma normal. Onde você tá? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vagueiro, vamos entrar nessa base agora. Forçando tudo. Vambora, vambora. A chão aqui em cima, tô aí, né? Agora é hora de entrar. O ruim é aquele cara da torre lá. Será que não vai ter ninguém lá? Não tem ninguém na torre. Não tem, né? Eu tô te falando sério. Não tem. A gente olhou de celular por várias vezes. Esse bicho é muito burro. Melhor local pra poder ver tudo. Pode avançar, avança até a entradinha ali. Avança até a entradinha. Até a curva, a curva. Onde eles não viram. Isso, até a curva. Fica aí, guerreiro. Na rua, na curva. Vem, guerreiros. Vem, guerreiros. Tô tentando ver, calma aí. Lá dentro, lá dentro. Então, a gente, depois que entra ali forçado, a gente vai pra onde? Ué, nosso objetivo. A gente vai dando a patrulha. Não, tá maluco. A gente chega lá, tem 32 guerreiros lá dentro da torre. Tudo abraçado. Então, a gente vai na entrada A e pega os caras. De lá. Na entrada B, quer dizer. A entrada A já tá tranquilo. Não, a gente passa nos locais, então. Vamos passar nos locais. Vamos passar no vigia. Depois vai no redondo. A gente vai descer e vai bater os caras. O cara não vai entender nada. É, pelas costas. Eu acho que a gente consegue ir no vigia, já direto. Então, você vai daqui da A direto pro vigia. Isso, depois a gente vai pro redondo. Depois que a gente vai bater no redondo, os caras lá debaixo vão ouvir. A gente volta. A gente volta, tá ligado? Bom, Steven, então vai. Tem que ser muito rápido. Tem que ser rápido. Isso aqui é rápido. Vamos, hein? Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerra da missão. Ah, a missão tem que dar ruim, cara. Se der bom, a gente tá errado, pô. É isso, vai, guerreiro. Fantaria, foi bom servir com os senhores. Vamos lá. Vai, guerreiro. Aí, cadê? Eu não vi, eu não vi. Estão em cima aqui, estão em cima. Putz, aí queimou onde? Quebrou o vigia, não dá mais pra ir, não. Caixa d'água ali, gigante. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, 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 vai. Pra descer e pegar, hein. Pra descer e pegar, hein. Vai. Calma, para, para, vai. Desce, pega, desce, pega. Desce, pega. Vazou, 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 vazou. Fugiu, guerreiro, vai. Fugiu, fugiu, fugiu. Vai, 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 vai. Que merda, minha viatura fugiu. Vai, guerreiro, só vai. Só vai, só vai. Vai, vai pra entrada B. Vamos pegar a entrada B de costa, vai. Esse cara é redondo, cara. Ganhou nossa roupa. Guerreiro, me... Não, eu ia falar pra me deixar nessa torre e eu ia ficar escondido aí. Vai, vai. Aí, atrás da gente, atrás da gente. Desce, 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 desce. Não, não, calma, calma, calma. Eles estão achando que é amigo, calma. Ah, tá, então vai. Eles estão achando que é amigo. Eles estão achando que é amigo. Vai, direto, diretão, diretão, direto. Tem que fazer uma... Agora se esconde aí, isso. Lá na frente, ó. Lá na frente se esconde. Do lago, do lago. Vê se tem alguém aqui no lago. Então, vamos... Vamos tirar todas as dúvidas. Vamos tirar todas as dúvidas. Nada. Tem ninguém por enquanto. Nada, nada no lago. Nada. Por enquanto. Vamos olhar o redondo, redondo agora. Redondo, vai. Ele está seguindo nós. É porque ele está achando que é amigo. Estranho, Guilherme. Calma, calma. Será que ele atirou, Guilherme? Ele atirou, atirou. É, mas aí, sei lá. Eles não estão no rádio, alguma coisa. Nada, nada. Está estranho. Está estranho. Eu acho melhor deixar o desembarcar, Guilherme. Certeza? Então, eu estou nessa dúvida. Só que ela torre ali tem gente. Já viu a gente. Já está falando. Deve ter batido o rádio. Estou vendo, senhores. Não sei o quê. Eu acho melhor a gente se esconder. Já? Aquela VTR está com cara de ter só um motorista. Vamos fazer o seguinte. Vamos progredindo lá pelas garagens. Olha ali. Eu vi uma sirena ali na frente. Está escondido. Olha lá, viatura lá, Guilherme. Olha lá, viatura lá, Guilherme. Pode ir. Olha lá, olha lá. Está perdida. Está perdida. Está perdida. Está perdida. É uma parada. Aquela lá estava atrás de nós. Não perde, pô. Ah, foi para a entrada B. Agora vai dar essa volta aí. Se esconder ali atrás ali. Quer a entrada da B agora? Atrás, atrás. Vou pegar ela aqui. Vou pegar ela aqui. Não, mas a gente vai pegar as costas, né? Pegar aqui. Que que essas garagens aqui? Nessa senhora. Que parada, Guilherme. Fundrou o suado aí. Que porra é essa, Guilherme? Não entendi não, Guilherme. Que porra é essa? Eu não sei explosivo. Que isso? Está nada do lado. Ali, ali, ali. Viatura, viatura, viatura. Viatura. Calma, mas eles não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Vamos, 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 vamos. Desce, desce, desce. É para quebrar agora, Guilherme. Desce, desce. Eles vão voltar, eles vão voltar. Olha, voltando aí. Calma, calma. Olha. É bala. Um caiu, um caiu. Um caiu, um caiu, vamos embora. Vai, vai, entra rápido, entra rápido. Entra. Vai, vai, entra, entra. Vai, vai para a entrada B, Guilherme. Entrada B, Guilherme. Infantaria na entrada B. Aqui, 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 aqui. Vai, ó. Vai, vai, entrada B. Corre, socorre, socorre. Não, essa não foi. Entrada B, porra fora. Vai, sai da Vale. Sai da Vale, Guilherme. Nossa senhora. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Não, eu vou te... Não, eu vou te... Tô escondido, eu tô escondido. Eu subi, eu subi. Vai lá. Caiu, viu, Guilherme caiu. Caiu, 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 caiu. Tô vendo EB descendo a pé. Tô vendo EB descendo a pé. Tô vendo vários EB. Tem blindado, tem gente a pé. Guilherme, dá pra eu pegar todo mundo aqui, viu. Calma, calma. Eu tô descendo pela ponte. Descendo pela ponte. Tô vendo as piras, eu tô vendo todos. Fica escondido, Guilherme. Fica escondido. Eu tô indo, debaixo da ponte já. Eu tô mais de fome e sede, meu Deus. Deixa eu comer ou beber alguma coisa. Você acha que eu sou burro? Peguei os coletinhos que estavam lá, tio. Os coletes nunca vão acabar. Tô indo embaixo de mim, são três. Tá fácil, hein. Calma, calma, calma. Confio, tô embaixo de mim. Eu vou subir aqui, calma, calma. Tá subindo em mim, tá subindo em mim. Tá indo em você, tá indo. Esquerda ou direita? Tô meio da rua. Tô meio da rua. Pra mim, Guilherme. Peguei, peguei. Quer te pegar a discosta. Peguei as piras. Isso, isso, isso. Tô vendo não. Calma, calma. Você não tá na rua, você tá na montanha, né? Tá na montanha? Não, tá embaixo, Guilherme. Embaixo, perto da guarida. Você tá onde? Eu tô em cima, eu tô em cima. Tá, é isso que eu quero saber. Tem na moita, do lado de fora. Tem um Guilherme na guarida. Do lado de fora, Guilherme. Eu vou pegar, calma, calma. Eu vou pegar eles. Eu vou pegar os dois. Calma, 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 calma. Tô vendo. Menos um, menos um. Tá perdi. Os dois, guerreiro. Boa, porra. Cairo, cairo, cairo. Ninguém vivo, guerreiro. Ninguém vivo. Caiu, caiu, cairo. Calma, segura, segura. Pega as piras, pega as piras. Tá, tá, calma. Limpa pra mim, limpa pra mim. Vou pegar ela aqui. Olha as costas, aspiras. Olha as costas. Pode soltar, pode soltar, pode soltar. Solta, respira, 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 tranquilo. Pronto, pronto. Vai lá na embarcação. Vai pra embarcação. Vai, vai na execução. E some, hein. Caralho, doido. Bateu todo mundo. Vai avançar a pé? Vai avançar a pé? Acabou a munição, guerreiro. Acabou a munição. Tem, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Tem, né? Tem. Tem, vem cá. Oi. Nossa senhora. Vambora, vambora. Agora é hora de fracassar, porque... Não tem condição, né? Ô, me dá água aí, senão eu vou morrer. Não, senhora, pera aí. Tô com muita sede. Deixa eu te passar as munição. Tem água, eu tenho Coca-Cola aqui. Vai. Foda-se. Já bebi. Passei as munição. Passou? Opa, tiro. Passei, passei, passei a munição. Deixa eu ficar de pé um aqui, que esse bicho é meio louco. Mano, ainda bem que a gente fez o desce e quebra ali, doidão. Nossa senhora, guerreiro. Você vai do P1? Ainda bem que eles botaram aquela barreira ali. Guerreiro do céu, aquela barreira freiu. Quebrou, não tive que fazer não. Então vai, vamos lá. Se eu desce e ré, a gente já tomava. Tá, eles não fazem nem ideia que a gente tá com esse aqui. Tá. Pelo que... A gente já pagou quantos? Uns 20? Ô, guerreiro, eu tô em choque. O EB não... O EB precisa treinar tiro, guerreiro. Eu perdi meu colete todo. Pode ser a viatura ali. Cadê, cadê? Vamos desligar ela. Vamos, vamos, vamos. Olha essa merda de viatura aí. Tem alguém aí? Será? Tem não. Tem não, tem não. Tem não. É o guerreiro que nós abatemos. É, é o único que tava dentro. Ah, esse aí eu também peguei ele. Merda de viatura. Será que eu passo o colete pra ele? Vou passar um colete pra ele. Tem um aqui ainda em reserva. Que não vai usar colete, é o caralho. Isso é treinamento. Calma aí que eu tenho um aqui. Agora é a torre, viu? Aí, ó. Agora é a torre. Aí, ó. Isso aí. Excelente. Ah, você acha que eu vou vir? Um blindado desse aqui não ia ter uma reserva. Tá louco? Guero, vamos dar um blindado. Vamos tomar tiro. Vamos tomar tiro e ver nada aquecer. Eu acho que... Eu acho que agora tá na torre e também perto da mecânica. Eles perderam, Guero. Eles perderam. Nossa senhora, essa missão tá muito boa, velho. Tudo na saúde ali, ó. Volta ali, volta ali. Volta ali. Tá tudo batido aí, né, o tenente? Sim, sim. Todos abatindo aí, né? Sim, senhor. Falei pra merda da embarcação, viu? Eu não vou falar nada. Uma onda em simples. Vai, guerreiro. Vai, vai, vai. A missão não acabou, não. Os caras abatindo lá. Os caras. Tá, já tá ligado. Olha o que eles vão fazendo ali já, né? Ah, pra gente entrar ali vai ser... É, vai ser aquele corredor da morte. Vai ser o corredor da morte. É o seguinte. É o seguinte. Vamos pensar aqui. Vamos pensar. Calma, deixa eu ver se tem alguém aqui fora. Vamos pensar aqui. Eles atiraram da gente aí de cima. É, então. Só que quem atirou na gente, pode ser que já desceu. Ah, lógico. É impossível. Se a gente faz uma tática aqui, vai que cai. Vai que cai. Eu não sei. Calma, calma. A gente fica buzilando ali pra ver se os caras saem ali de dentro, tá ligado? Pode ser. Aí você tá do lado de fora já mirando, entendeu? Entendi. Vou ficar de ré com blindado, porque a parte de trás é blindada. Você acha que esse carro consegue abrir essa porta de ré? Consegue. Deixa eu tirar as ré. Tira. Calma, calma, calma. Deixa eu ir de ré aqui, só pra dar um susto neles. O senhor quase entrou. Depois de mandar os recrutas reparar isso tudo aí. King, só isso aí mesmo. Negativo. Agora vai ficar aí. A gente vai pensar o que vai fazer. Esse cara não consegue sair daí de dentro? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguém ali. Trancamos os guerreiros. Trancamos os guerreiros. Saiu que ele tá lá dentro. Vamos ver quem ia fazer. Olha aqui se o inimigo fosse nosso. A gente tem tudo sob controle. Suprimento, armamento. A gente tem as armas. Vamos lá na reserva de armamento. Bora, vai, vai. O que é que tomamos o local. Para, para. Eles vão empurrar aquele carro, você sabe. Não é nada. Será? Duvido. Faça a limpeza geral, viu? Sim, sim. Vamos fazer a limpeza geral. Vai, tomando cuidado. Cautela, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha a reserva de armas. Olha a reserva. De boa, de boa. Tá limpo aqui. Aqui tá limpo, tranquilo. O que você acha da torre de comando? Para que a gente vai querer a torre de comando? A gente tem arma, comida, a medicina, tudo. E aí, Tenente, o que a senhora acha? E sabe o que vai acontecer, Tenente, daqui a três dias? A gente precisa tomar a torre. Sabe o que vai acontecer daqui a três dias, Tenente? Vem cá, Tenente. Acompanha a gente. Vem cá. Todo EB acompanha a gente. Vem cá, EB. Vem cá, EB. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer daqui a três dias. O que está acontecendo com quem está na torre? Vamos lá, vamos lá. Vem, correndo. Correndo, correndo, todos. Vem. Vem correndo. Ah, calma aí, velho. Correr é foda, velho. Está na missão aqui ainda, calma. Bate, bate, bate. Olha aí o que aconteceu com o EB. Quem está lá dentro? Você acha que vai acontecer o que com eles lá? Vem a próxima torre de comando. O que vocês acham? Vai, voluntário para falar o que vai acontecer com eles. A gente trancou a entrada, que é a única entrada. O que vai acontecer? Então, vou morrer, né? Eles vão ficar presos. Vou morrer, por quê? Vou morrer de fome. Não entra nada e desce ali. E se a gente simplesmente fazer algo parecido com isso aqui, guerreiro? É, exatamente. Não pode botar fogo, porque eles vão morrer. Ó, se eu jogar ali e botar fogo, o que vocês acham? O que vocês acham que vai acontecer? Vou morrer. A gente não tem informação de quantos tem lá dentro. Você acha que é interessante para nós? Inimigos. Vai todo mundo para a cadeia. Que delícia. Você acha que é interessante? A gente tomou a base. A gente é quantos, guerreiro. Vamos ver uma matemática assim. Alguém sabe quantar? Quantos que a gente é aqui? Cadê? São três invasores. Somos três invasores. Mas aqui tem quantos? Tem quantos. Dois. Lá dentro deve ter o quê? Uns dez? Provavelmente. Três. Vamos supor que tem dez. Tem três lá dentro? Três ou quatro. Tá. Isso é relevante o número que tem lá dentro. Podia ter trinta. Como que vai sair? Não vai sair dali. Como que vai sair? Eu enchi o blindado de explosivo. Como que vai sair? Assim que aparecer ali, eu explodo a torre inteira. Se eu quiser. E aí? Sério. É muito sério. Eu não tô... Eu não tô aqui já agora como general que eu tenho que cobrar, não. É porque eu me importo com a vida de cada um que tá aqui na minha frente. Pra isso aí, tudo grudar na cabeça dele que você falou, tem que ter punição. Senão eles vão ouvir de um lado e sai do outro. Sempre assim. E aí? O que os perios seus me indicam? Punição. Eu vou ver cada carro ali. Eu vou checar lá, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tão querendo sair aí? Vem, os três, tá aí dentro. Tão querendo sair? Eu vou deixar esse carro aí. Vocês vão morrer de fome. Não vai sair daí de dentro. Já pegamos todo mundo aqui fora. Esse cara não fala nada lá, lá, lá. Não vou falar nada, tio. Deixa eles aí, vambora. Parcialmente falhou, senhor. Eles estão ali na torre. Parcialmente falhou? Senhor, o senhor invadiu uma base militar pra pegar kit de medicina e alimento, senhor? E armamento? Você tá brincando com a minha cara, tá? Meu Deus do céu. Não, senhor. A aeronave. Você tá brincando com a minha cara. Não, a aeronave, a aeronave, tem porção, senhor. Olha aqui, o Asper, você não tá entendendo. Não tem soldado, não tem nada aqui. Só tem nós dois. E eles lá dentro. É isso aqui a história. Como é que eles vão sair lá de dentro? Como que eles vão sair? Como que a senhora... Cala lá, manda sair, manda sair lá. Eu entrar lá? Você acha que eu entrar lá é a missão bem-cedida? Senhor, eu tava no rádio, eles nem... Eu acho que eles nem viram o que o blindado... É claro que não, guerreiro. É lógico que não. Só que tem guerreiro ali embaixo. Como que? Só se ele tiver sem olho. Ele tá ali embaixo, que ele tentou sair e não saiu. Ele viu o blindado? Tá, ele tentou empurrar o blindado lá, ó. Tá, se a gente tava... Entra nessa merda de rádio e vê a comunicação dele. Senhor, guerreiros, a gente tava no rádio. Eles não sabem, realmente. Se eles sabem, ele não passou o informe... E a missão foi parcialmente fracassada. Foi parcialmente. Senhor, se o seu objetivo do inimigo é chegar e pegar as nossas informações na torre... Ô, guerreira. Guerreira, eu vou fazer o seguinte. Pra te provar que essa merda foi mal-cedida, eu vou mandar meu guerreiro subir a merda de um carro e se explodir a torre. É isso que a senhora quer pra eu provar que essa merda fracassou? A gente tem a força aérea inteira lá, ó. Cheio de aviões lá, ó. Aviões. A gente tem tanque de guerra na garagem ali. A gente pode pegar todo o recurso do e-bay e usar. Você acha que a gente não entra ali? Tá falando como invasor, como general. Se eu, como general, sim, iria pegar o caça e ir ali. Ah, tá. E você acha que o inimigo não sabe onde que pega, não? Ele é estúpido. O inimigo, ele é estúpido. Então, você tá falando que a missão foi bem-sucedida só porque nós aqui estamos à frente. Não foi bem-sucedida, não, senhor. Não foi? Não, senhor. Não foi bem-sucedida, não. Mas a questão da torre ali, senhor, que é como sempre foi falado que é o nosso objetivo, que era pegar as informações da torre, lá estar com os guerreiros lá dentro. Se os senhores forem pegar o objetivo e os guerreiros lá não conseguir sustentar a defesa da torre... Eu não sei o que eu não faço, sinceramente. Eu não sei o que eu faço, sinceramente. É, pra mim, eu não vou nem te responder mais. Quem tá me chamando no rádio? Vou te fazer uma pergunta aqui. Eu não vou nem te responder mais, não. Qual que é o nosso objetivo? A senhora perdeu a noção, perdeu o juízo. Senhor, o objetivo sempre foi falado que... Sempre foi nada. Qual o nosso objetivo, o meu e o dele aqui agora? Pegar as nossas informações da... Quem te falou isso? Senhores, sempre... Nós fomos orientados assim, senhor. Ah, sempre, sempre. Então, o inimigo lá... Você sempre vai lá fazer a missão do Paraguai fazendo isso, então? Entrando lá na base aí, pegando informação. Pegando informação na base aí. Você nunca vai na borda lá e volta. A gente matou todos vocês, pode voltar. E aí? A nossa missão. Ah, voltar pra base, o senhor... Entendi, sim, senhor. E aí? Bateu todo mundo já. Pra mim, eu não vi ninguém, então ele ir embora. Que hora que o inimigo te falou o que ele vai fazer? Que hora que a gente... Que hora que o inimigo falou? Só porque a última missão eu peguei a informação? Foi isso? Você tá se baseando na última missão? Não, senhor. Não, estou baseando em todas, senhor. Onde que o nosso... O que foi nos passados é que era a situação que a nossa prioridade é a torre. Porque é onde tem as nossas maiores informações. Inclusive, da nossa outra invasão... Simulação de invasão, né? Era o senhor, não me engano, era a nossa gente... Tá se enrolando todo aqui, entendeu? E foi falado que a torre foi tomada. Presta atenção em mim aqui. Presta atenção. Se todos, todos os seus superiores oficiais, a merda toda foi abatida e você perdeu o seu único recurso de armamento, alimentação, recursos de saúde, tá tudo comprometido. Você acha que eu tô ligando pra merda do arquivo que tá na torre? Você acha que eu tô ligando? Eu como inimigo, você acha que eu tô ligando? O dia que eu pisar na cabeça do Marechal do Paraguai, você acha que eu quero saber o que tem no computador dele? Responde essa merda dessa pergunta. Senhor, é... Com a missão que ele veio, eu não tenho como saber. Se a missão do senhor, na verdade, do inimigo, era capturar armamento, ok. Não tem como eu saber qual que é a sua... Ah, ela tá... Ela ainda tá na... Ela tá na tela, ela ainda, que ela tá achando que a gente veio pra entrar na torre. Ela ainda tá aqui lá e morta. Será que tá? Todos mortos aí. Ela tá se portando por isso mesmo. A quantidade de abatidas, Aspira, não tem contato. Não, isso... Assumo totalmente o erro, senhor. Ah, só estou respondendo o erro. O monstro que assumiu a merda do erro. Você acha que eu quero quem assume o erro aqui? Você acha que eu quero quem vai assumir? Você acha que eu quero isso? Ou você acha que era pra gente já ter caído na entrada B, na primeira vez? No primeiro encontro? O que você acha que eu queria? Você acha que eu quero alguém assumindo merda aqui? A defesa foi boa. Não foi ruim, não. A gente teve dificuldade. Foi boa. Ah, para de ser gado. Tá passando um paninho aí, ô gado do caralho. Foi uma bosta isso daqui, pô. A gente pegou a vuna habilidade do sujeiro da B. Ele tá olhando de celular, olha lá. De celular na mão, ó. Olha lá. Atira na mão dele, lá que pega. Pegou na mão, ó. Pega não, pega não. É blindado. Olha aí. Mancha. Ele tá com o celular ainda lá, olhando lá. Não, 360 pra ver se tem algum guerreiro ainda. Tinha gente lá, guerreiro? Tinha gente lá? Tem, cara. Acuso, acuso. Bom. O que a gente vai fazer? Por mim, taca todos na cadeia. Todos. Todos abraçados. Se não tacar todos na cadeia, não vai entender. Bota todo mundo pra... Tem que tirar a quebrindade lá. Não, dá a ordem deles. Eles tiram. Eles tiram. Descia todo mundo ali de patência também, mas tá bom. Não, isso aí não tem cabimento não, bicho. Tem não. Tem não. Ela me respondendo daquele jeito ali, eu não entendi de jeito nenhum. Tem que... Tem que... Cadê? Não tem essa, não. Eu não entendi de jeito nenhum, guerreiro. De jeito nenhum. Então, naquela hora lá eu falei, a cadeia já era pra ela já, naquela hora que eu falei lá. Ô, senhores, foram 20 abatidos, sem condição não. 20? E é pra ser mais que vocês iam entrar ali agora ou não era? Não. Tranquilamente. 5. Com certeza, com certeza. Ela tá levando isso pra cadeia, só. Tá caindo e correndo. Eles vão se botar ali na cadeia? Eu não sei, ela tá aí unida. Vamos ver, vamos ver isso aí. Vamos botar nossas boinas lá, corre. Bora, bora trocar de roupa. Vamos concluir a nossa missão, vó. Vamos botar todos na cadeia, perdemos todo mundo. Nossa, sem condição nenhuma. E fica nós três tomando a conta da entrada A e B. Pronto. Será mesmo, vamos lá. Não, a tenente não tava no meio, não. Tenente não, caralho. Tenente, dá o apoio dos feridos. Entendi, entendi. Vocês acham de pós-pira pra dar punição? Vamos ver qual que é o coraçãozinho dela, mano. Bom, bom. Tá, tá. Isso aí vai virar oficial um dia, guerreiro. Ela tem que... Eu concordo, mas vai tomar a punição também, né? Porque ela também, ela falhou, né? A punição que ela escolher, ela vai tomar junto. Ela vai tomar junto. Chefe, hein. Tem que virar oficial, não tem? Exatamente. Vamos ver. Dá a menção. Vamos ver a punição dela. Mas se vê que punição fraquinha... Aí não, velho. Ponderona. Ponderona. O coronel já tem que ir, já. Os dois. O O'Connor, ele nem ouviu aquele informe, tá, comando? Ele só desceu da torre e queria dormir. Sim, sim. Desceu da torre e queria dormir. Ele não ficou nada. Ele apontou arma ainda pro coronel. Deu uma porrada nele já. Ah, tem nem condição. Não é, guerreiro. Do nada? Do nada. Do nada. Puto arma. Cadê? Cadê? Vai dominar a cadeia. Dependendo da punição das guerreiras, vai dominar a cadeia. Não vimos dificuldade nenhuma, tenente. Nenhuma, nenhuma. Tranquilo. A gente, a gente, a única dificuldade foi no Eric. É lógico, pô. Quem que deu a tática? Quem deu as táticas, pô? É eu, caralho. Eu que invadiço aqui, pô. É, eu quero saber do meu plano de coisa, porque eu acho que tava errado isso aí. Vocês derrubando a brava. Não vi ninguém no vigia, no redondo 2, no redondo, na torre, ninguém. E o da torre é o mais importante que vê tudo. É, o da torre é o mais importante. Ninguém passava nenhum informe. Então isso é bom, vamos ver. Uma aluna oficial. E ela que tava instruindo também, né? Pô, se tiver ela que tava à frente, a senhora vai escolher a punição pro Exército Brasileiro. Punição, senhor? É. Punição. A senhora vai ser oficial um dia. Imagina a senhora, tenente, e tem que punir eles. Qual seria a punição? Pelo erro cometido. Erro grave. Senhor. Vai chorar as coisas? Não, senhor. Eu tô pensando, senhor. Porque, sinceramente, eu não sei. Porque eu tô incluso no erro. Eu não sei. Ué, você tá pensando em você também aí, senhor? Não. Você quer aliviar? Eu quero toda e qualquer punição que eles tiverem, eu quero estar junto. Então é você que vai falar. Não sei, senhor. Então vamos fazer o seguinte. Você não tem nenhuma punição. Eu não tenho, senhor. Mas você vai ser dobrado, então. Positivo, senhor. Assumo. Correto, zero. Não sei. Vai voltar pra cabo. Na real, botou todo mundo o recruto, meu general. Pra mim, eu ainda tô esperando a sua resposta. Tá na sua mão. É isso aí. Vai lá. Você vai se virar. Você tá querendo virar uma oficial do Exército. Você tem nenhuma condição pra mim, não. Vai. Cada um aqui já tem uma opinião sobre punição. Eu não precisei nem pensar demais. Eles já vêm com a resposta. Vai. A senhora um dia quer ser uma oficial. A senhora tem que ter em mente uma punição aí grave. Bom, senhor, já não tem como a gente punir com folga. A gente já não tem. O que resta, o senhor, pouco foi falado. Se a gente não conseguisse, iríamos todos pra prisão. É isso. Foi o foco que foi passado pelos senhores. Foi passado ontem. A sua decisão é colocar o bem inteiro na prisão. Senhor, a punição, dados as punições que nós temos aqui, de deixar sem folga, a prisão... Sua opinião, qual que vai ser? Qual que você quer? Qual a punição? Vai definir já a prisão? Hum, senhor, eu não tenho fome, sim, senhor. Tá difícil aqui, hein? Ó, Aspera, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha pra mim, Aspera, pelo amor de Deus. A senhora vai ser uma oficial. Vai, une. Vai, o que que vai ser, Guilherme? Cara, olha o tanto de gente que a gente detou, velho. E só tinha três lá na torre, velho. Meu Deus, velho. Vai ver que a gente vai ter uma merda de uma estratégia pra pelo menos segurar. Segurar eu me garanto aqui. Eu me garanto. Da última vez, senhor, nós tivemos a ralação da montanha. Ralação, você acha que aquilo foi uma ralação? Eu fazer os senhores desabafar lá em cima foi ralação? Não, senhor. Mandar merda pra fora? Exatamente. Isso foi ralação, não, tá, guerreiro? Fala, fala, o que você acha? Pra levantar a moral, como o senhor falou. Fala o que você quer que faça. Você quer fazer isso de novo? Você acha que vai resolver? Senhor, eu não acho que vai resolver, senhor. O senhor pediu somente uma punição. Então é essa que você escolheu. Sim, senhor. Foi essa. De subir até a montanha lá em cima e gritar. Sim, senhor. Sabe o que eu tô vendo no seu rosto aqui agora? Posso estar enganado aí, 02, 03. Tá vendo que ela é gada, tá vendo que ela é gada, porra. Mas vem cá, olha aqui no rosto dela. Ela tá com dor. Ela tá com pena. Tá, tá, dá pra ver. Ela tá com pena. Tá, sim. Então, a senhora vai pegar o pelotão, vai encher as mochilas. Eu quero que cada um porte, pelo menos cinco fuzis, cada um. Ah, tá de sacanagem. Não, não, não. Não, ele vai aceitar essa punição? Sim, senhor. Aí tá de sacanagem, porra. Aí, ó. O general, né? Ele dá a ordem, mas puta que pariu, velho. Se isso aqui é punição, eu vou... Ele tá metendo no loco. Eu não vou tirar a punição do guerreiro aqui, não. A senhora vai subir duas vezes com a mochila pesada, certo? Sim, senhor. Ah, aí tá de sacanagem. Eu não gostei, não. Aí tá de sacanagem. Eu não... Tá preparada pra se tornar tenente, vocês acham? Negativo. Eu achei fraco essa punição, velho. Isso pra mim nem punição é. Foi o senhor comando que dificultou um pouco, porque ela... Tá atorando ele? Vai mesmo, sai daí, amigo. Tá atorando? Qual é o seu nome? Jota, meu vindo. Qual é o seu nome? Jota, meu vindo. Sai, sai de formação, vai. Você quer que aí, malta? Sai. Sim, senhor. Vai, Ebi, vamos. Fica de costas pra mim. Tira essa mão dessa mochila. Vamos, vamos, vamos. O guerreiro aqui, quem que é? Vai, Saúl. Vai lá. Vai, Saúl. Já foi aqui, ô fuzileiro? Vem, e segue. Faria, senhor. Fantaria. O seu peso é dobrado. Vai lá, Faria. Alguém tá dormindo ainda? O senhor? Vai. O senhor é dobrado. Vai lá, busca mais. Você aqui, filho. Sim, senhor. Quem que é esse aqui? Ah, esse aqui eu nem vou falar. Baixa a mão. Lá atrás da VTR, velho. Vai colocar eles aí. Sim, senhor. Deixa eu entrar ali no carro. Por causa de vocês, eu queria todo mundo preso nessa merda. Eu queria todo mundo preso. Mas a porra das firas lá, tá achando que subir montanha vai resolver alguma coisa. Pra mim não vai resolver nada. Tá entendendo? Pra mim não resolve nada. Vocês têm que entender essa merda. Vai, vai indo pro fundo. Vai. E esse aqui, ele gosta de ficar respondendo. Gosta de ficar respondendo. Botando arminha pros outros. Falando alto. É isso que você aprendeu aqui, né? Você aprendeu isso aqui dentro, aqui, né? Ai, negativo, senhor. O pano de palhaço. Três pessoas entram aqui e conseguem fazer esse monte de troço. Não foi treinado aqui não, né? Então não é do início não, né? Deixa eu ver essa merda acontecendo de novo aqui com vocês dois. Deixa eu ver. Tirei rádio e celular deles aí. Afirmativo. Não tem nem condição de subtenente com essa postura. Imagina aspirante. Não sobrevive o curso não, viu, Major? Não tá sendo ralado nem um terço que você foi ralado. É? E a culpa é sua também. Já te falei que é pra ralar. Que senhor? Quem foi lagueiro? Quem tá lá? Palhaço que ficou dormindo lá na hora que você perguntou. Ah, tá. Subir montanha vai resolver alguma coisa. Tô com vontade de jogar da montanha pra ver se arruma isso aí. As punições, sei lá. Tem que ser maior que isso. É, mas aí não tem o que fazer, né? Tem, sim. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Sou o Uber agora, né? Não, senhor. Ah, tá. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. É, não posso fazer nada, velho. Quem dá punição é o general, velho. Vai pra mim subir montanha da polícia ali na casa do caralho, velho. Valeu, falou e foda. E aí